E aí Tá falando pra pegar ele, vai sair Vai numa porta Que isso? Vai numa porta ali ó Vai no meu mamãe Como é isso? É Vou botar um dinheiro Como eu vou ser a minha dojô É, só ele? Tá bom Ah, você fica aqui? Eu vou Pode esperar ela mocha É É a munição Mamãe, foi no seu Agora mamãe, coloca essa madeira Coloca essa madeira, toca no E E aí E aí Igual Minecraft E aí Só que agora São mobs diferentes E você ó, vai liberando novas áreas Peraí, olha pra cá, vocês dois Vou tirar frente Vou tirar frente, vai Um, dois, três e... E aí E aí Eu tirei, tirei Ótimo Tô Tô E aí Tchau Tchau vou mandar para ela entrar tá mamãe que eu vim aqui no nosso grupo vida agora viu eu não vou ensinar é gostei dele é a rede que eu vou comprar um bicho novo Olha esse bicho ali Nossa Ele é muito forte Ah, Sonic Quase que ele matou Acabou uma bala, morri O que aperto? Vou apertar pra reviver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é que está a mamãe? Aqui? O que é que está a mamãe? Aqui tem a mamãe, tem que ver se eu venho aqui. Cross. Vamos ver. Crossbow. Vamos ver se é boa se tem crossbow. Rebecca, não atrapalha a gravação não. Ai socorro, tem um monte aqui atrás de mim. Que burro de barco. Eee... Que burro de barco. Agora... Ixi no... Agora eu não estou indo. Eu vou subir por aqui. Ô Luna. Luna, por que você saiu? Palhaço! Oi, gente! Peraí! Pode falar, Lulu! O que é o palhaço? O que é o palhaço? O que é o palhaço? Ai, ai! Essa é boa! Ai! Maté! Boa! Peraí! Luna, não sou eu! A gente vai ter que entrar em outra parte Para entrar em outra parte Atrás de você, Rebeca! Matei! Boa! Boa! Ô, Luna! Mamãe, na próxima partida A gente vê o que vai acontecer! Fire fail! Boa! 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 Na próxima partida dessa daí A gente... A Luna pode entrar? Tá, né? Eba! Vai deixar a matei ele Só para reviver ele Para reviver ele Para reviver ele Para reviver ele, munícior Tá, vamos lá Mais uma É tudo O que é? O que é? O que é? É Não foi sozinho Vem mamãe, vamos Vamos junto Vamos Já matou Não! Matei Mamãe tem medo de palhaço Mamãe tem medo de palhaço Mamãe tem medo de palhaço O que é? 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 Ah, é o Slenderman Aquele... O bicho de estação Esse de... Monta de braço É o Slenderman? O Slenderman que fica invisível E parece bem na sua costa O que é? O que é? O que é? O que é? Agora eu vou passar por ele Um montão de vezes por ele E a Rebeca Um dia ela também morre Eu morri Ah O que é isso? Com outra coisa Mamãe me abandonou Não, ficou isso aqui Miserica Matei pede uma bandeirinha para a gente pegar salvar 58 os bichos E aí é o mamãe vou estar com um pouco de vídeo eu morri zero não dá não Ah, você tá chamando o bicho lá que parece zumbi, mas quando ele morre e sai gosma? É. Ah, eu chamo ele de zumbi. Ah, a lua tá roubando tudo. E eu tô querendo o R de entrar na partida também, gente. É partida só de 3? Não, tem como até 4. Ai, tô querendo pra que você não entrar. Ah, por causa que a gente já tá numa partida. Ô, papai, que a lua? Tem que chegar no 40? Não, não, não. Gente, quando nós chegamos, quando chegamos no 5, vai aparecer aqueles lobos que chegam no portal. A gente já matou eles, a gente já matou os lobos, Luna. Já já vai chegar de novo. É, por verdade. Já já vai vir outros lobos. Ai, vai ter. Gente, eu já me cadê muito, a gente só fica falando aqui, que nem galera. Depois você entra no fogo, no fogo. Deixando pra um, 4. Deixando pra um. Mataram. De novo essa ratosinha, matando. É o Chaos. É o Chaos. Um boneco. Ah, não, sozinha. Sampa, ótimo. Eu quero o metralhador. Vem cá, mamãe. Aqui é o meu metralhador. Vem cá. Atrás da mamãe. Vem, mamãe. Vem cá. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem cá. Toca aqui no E. O que você me veio? Ae, escorre. Agora toca no E de novo. Toca nesse E. De novo. Agora mostra a sua arma. Deixa eu ver a sua arma, mamãe. Pega, mamãe. Ó, cadê essa arma? Ó. Por aqui? Mas socorro, um Fred, brother, não. Socorro, socorro. O pessoal, eu encontrei um negocinho em quem está jogando o Sonic. Ai, está rapazinho que foi me matando toda hora. É o Tails. É o Tails. Tinha o Tails? Corre, gente. Corre, gente. Vem, me segue, mamãe. Corre, Rebeca. Geral, me segue. Geral, me segue. Gente, a sua sala está cheia. Não posso entrar na sala de vocês, não. É. Corre, Rebeca. Você não escutou para correr, não? Corre, Rebeca. Eu estou salvando vocês e vocês ainda falam bravo comigo. Carvete. Onde vai com a nossa carveteira? Matei. Onde que a mamãe está, meu? Eu subi. Estou indo com a mamãe. Acho que eu estava muito fio. É para o Zona estar indo lá com a mãe dela? Eu estou no refeitório. Gente, eu quero jogar para a mãe. Achei. Mamãe, a Zona quer jogar. E agora? Está demorando muito. Então, eu já perguntei um monte de vezes como é para aquela partida. Vocês não respondem. Então, mas só que então. Vocês vão ter que sair dessa sala aí. Por causa que as suas salas estão cheias. É, mas tem que acabar alguma vez. Algum motivo para acabar a sala. A partida. A gente tem que aguentar. Então. Então tem que terminar. É só morrer todo mundo que acaba. Não, mano. Eu pensei. A gente tem que ir para a sala. Não, 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 não. Mas acaba a partida. Socorro. Tem aquela... Espera, Rafa. É, a Zona está precisando de ajuda. Mas não tem mais. Não precisa mais. Enquanto isso, eu vou fazer um tourzinho aqui. Eu vou jogar o jogo do policial. Ok. Aquele lá que vai... Estou conversando com você ainda. É, né? Já que tem microfone aí falando com você. Cadê você? Oi, garotinho. Onde vocês estão? Onde é o sniper? Eu queria uma espinada. Eu queria uma metralhada. Vem, gente. Me segue. Cadê vocês? Eu estou aqui com a mamãe. Estou matando os monstros que estão no caminho. Vem cá, gente. Vem, me segue. Eu só vou mostrar um troço para a mamãe. Oxe. Vem cá, mãe. Aqui, ó. Um lugar que vai melhorar suas armas para dar mais dano. Vem cá. A Rebeca sabe o que ela... Eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu só quero mostrar para a mamãe. Vem cá. Aqui, ó. Esse lugar. Oxe, como assim? Ô, mamãe, me traduzi para nós. Você deve aumentar o poder ou para usar isso? Ah, a gente precisa aumentar nosso nível da partida. Que acaba no 10. Daqui já, já, a gente já vai no 10. Vai, gente. Matem sim, bicho. Matem. Nossa, gente. Entramos. Agora acabou. A gente já vai no 10. A gente já vai no 10.